Oi, pessoal, acho que não está gravando, tá? Certo. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, então, gostaria de pedir desculpa por estar fazendo essa aula gravada, né? Infelizmente, eu não vou poder estar com vocês ao vivo, queria muito estar, mas aconteceu de uma atividade da faculdade coincidir com o momento da aula e o Marcos pediu para que eu gravasse o conteúdo para vocês, ele vai transmitir ao vivo no dia e aí vocês vão fazendo as perguntas no chat e essas perguntas depois ele repassa para mim, tudo bem? Aí eu respondo, qualquer coisa vocês mandam no WhatsApp, no Telegram, eu, do Gabriela, a gente sempre responde, tá? A gente resolveu gravar aqui pela plataforma do Teams porque eu tenho mais familiaridade com essa plataforma, só que ela é um pouco instável, então, qualquer intercorrência, corte, a gente tenta se virar. Hoje o intuito da aula é a gente trabalhar a fotossíntese, né? E trabalhar, concluir a fotossíntese e ver se a gente consegue introduzir os tecidos vegetais. Eu falei boa tarde, mas agora são 5h36. Para vocês vai ser bom dia, né? Bom dia, então. Vamos começar, compartilho minha tela aqui. O Teams é bizarro porque quando eu compartilho minha tela, ele sobe a câmera. Mas vamos lá. Então, se despeçam da minha imagem e vamos para o meu slide. Saudades de fazer pergunta. Todo mundo vendo minha tela? Todo mundo vendo minha tela, Gabriela? Todo mundo está vendo sua tela. Todo mundo. A Gabriela? Está ótimo. A gente já começou um pouquinho a conversar sobre fotossíntese. Não sei se vocês lembram. Eu vou repassar rapidão sobre os plastos, né? O principal plástico que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu descrevi o que são os plastos, os tipos de plastos. Mas o principal tipo de plástico que a gente vai trabalhar é o cloroplasto. Que é um cromoplasto. Não sei se vocês lembram. A gente tinha os leucoplastos, que não tinham pigmentos. E os cromoplastos, que têm pigmentos. E aí, dentre os cromoplastos, tem diversos tipos, né? Dentre eles, o cloroplasto, que tem a clorofila, o pigmento verde. E é altamente fotossintetizante. Belezinha. Então, aí, eu tinha que explicar para vocês a estrutura de um cloroplasto, né? Eu expliquei para vocês, mais ou menos, a origem dos cloroplastos, né? Tem aquela teoria da endossimbiose. Os cloroplastos, então, a gente imagina que eles eram, na verdade, bactérias que foram fagocitadas. Começaram a viver em simbioses com as células fermentadoras. E aí, a partir disso, essas células ganharam a habilidade de fazer fotossíntese. Porque os cloroplastos eram, anteriormente, bactérias fotossintetizantes, né? Tem um monte de provas, essa teoria. O DNA do cloroplasto... O cloroplasto tem DNA, né? Primeiramente, é uma prova importante. O DNA dele é circular, é puro, bem parecido com todas as bactérias. A membrana interna tem a cara da membrana das bactérias. A membrana externa, ela já aparece mais com a membrana da célula eucarionte. Porque a gente imagina que, durante o processo de fagocitose, a membrana da célula eucarionte envolveu aquela membrana bacteriana. Por isso, a gente tem uma dupla camada, né? Uma camada parecida com a membrana do eucarionte. E mais por dentro, uma camada de membrana parecida com a do procarionte, né? Eles têm ribossomos, eles fazem a sua própria síntese proteica, se duplicam sozinhos. Isso é a cara de uma bactéria, né? Então, essa teoria, ela tem bastante peso e o vestibular costuma perguntar bastante dela. Isso, a mesma regra vale para as mitocôndrias, né? Só que as mitocôndrias não fazem fotossíntese. Há diferença. Porque a questão do DNA, dos cloroplastos... Perdão, do DNA dos ribossomos, do RNA, da membrana, tudo isso vale. Eles imaginam também que a mitocôndria foi uma bactéria fagocitada e passou a viver em simbiose com essas células. Tudo bem. Então, para a gente entender a fotossíntese, vamos conversar sobre as estruturas do bendito do cloroplasto. Elas são muito pequenas, né? A gente imagina que uma célula já é pequena, a organela é menor ainda. Então, as estruturas dentro de uma organela vão ser coisas, assim, muito pequenas, né? Então, a gente tem a noção de que a gente está falando de um mundo muito microscópico. Aqui nessa figura, ele mostra a membrana... Dá para ver minha seta, Gabi? Dá sim, Gabi. Tá, perfeito. Então, a gente consegue ver a membrana externa, ele mostrou aqui a membrana externa, está duas linhas aqui bem discretamente marcadas, né? A gente tem esse estroma, que é essa substância que fica aqui entre os grano, né? Teoricamente, eu cometi um erro de latim, né? Porque o grano, ele é uma dessas moedinhas, né? E aí, o plural de grano é grano, né? O latim, ele tem essas declinações. Perdão, desculpa. A moedinha é o tilacoide, o grano é a pilha de moedinhas, e o grano é a pilha de moedinhas, e o plural de grano, então, é grana, são várias pilhas de moedinhas, né? Pilhas de tilacoides, que estão inseridas nesse estroma. Ok, aspectos gerais da fotossíntese, então, a gente costuma dividir para ficar bem mais didático a fotossíntese em duas fases. A fase clara, que também é chamada de fase fotoquímica, e a fase escura, que é chamada de fase química, né? Então, os nomes, eles são bem intuitivos, né? Então, se é uma fase clara, ela necessariamente vai depender da luz. E se é uma fase escura, ela não necessariamente vai depender da luz, né? Mas ela não depende da luz para acontecer. Então, aí entra a importância de a gente conhecer aquelas estruturas que eu comentei no slide anterior, né? A fase clara, ela vai acontecer na membrana do tilacoide. Então, na membrana da moedinha, né? E a fase escura vai acontecer no estroma, que é essa parte onde estão inseridas os moedinhos, né? Onde estão inseridos os grana, né? Esse espaço. Beleza. Então, o que que essa figura, ela quer dizer? Essa figura, ela vai aparecer várias vezes durante o nosso conversa de hoje, né? Porque ela tem muitos detalhes, e a gente vai comentar um pouco sobre cada detalhe ao longo da... Conforme a gente vai desvendando a fotossíntese. Beleza. O que é a fotossíntese? Quem é a fotossíntese, né? A gente tem uma reação química que descreve a fotossíntese, e é importante a gente conhecer essa reação química, saber os componentes, enfim, as quantidades, né? Porque às vezes eles perguntam. Não é uma coisa esdrúxula, é essa formulinha que tá em verde, né? 12 de água mais 6 de CO2 na presença da luz. Então, geralmente eles escrevem em cima da seta aqui, luz. Na presença da luz. Vai formar C6H12O6, que é a famosa glicose. 6 moléculas de água e 6 moléculas de A2. Então, minha professora de biologia também cantava uma música pra variar, e ela simplesmente lia essa fórmula ritmada, mas ajudava a gente a gravar. Que ficava 12 de água mais 6 de CO2 na presença da luz. C6H12O6. Aí ela repetia. C6H12O6 mais 6 de água, 6 de A2. E aí o pessoal fazia funk, fazia... E aí ficava, né? Terceiro ano. É isso. Ok. Algumas curiosidades, então, sobre essa fórmula. O pessoal achava que esse O2, no final, ele vinha do CO2 aqui. Então, não sei se vocês lembram da química, a lei... Eu não lembro exatamente de quem é a lei, se a Gabi lembrar, ela me diz. Mas nada se cria, tudo se transforma, né? É a lei de Lavoisier? É isso, Gabi? Você lembra? Lavoisier, Gabi. Lavoisier, tudo bem. Então, vocês concordam que, segundo Lavoisier, tudo que tem desse lado tem que ter desse lado, certo? Então, a gente vai ter simplesmente um rearranjo, né? Desses átomos para formar os componentes desse lado aqui. Aí, dessa forma, o pessoal achava, então, que esse O2 daqui, né? Ele vinha do CO2, desse CO2. Mas, na verdade, o pessoal descobriu que esse O2 aqui, ele vem, na verdade, da água. E como é que eles souberam disso, né? A experiência foi feita através de moléculas de oxigênio radioactivas, né? Radioisótopos. Não sei se vocês lembram da química também. Mas, um isótopo, né? São isótopos, são dois átomos que têm a mesma quantidade de prótons. Então, eles vão representar o mesmo elemento. Mas, eles podem divergir na quantidade de nêutrons. E, se eu não me engano, quanto mais nêutrons... Aí, vocês têm a ver com o professor de química de vocês, mas eu acho que é isso. Quanto mais nêutrons, mais tendência a ser um radioisótopo o elemento tem, né? Então, eles pegaram um oxigênio que tinha uma quantidade mais significante de nêutrons, né? E esse oxigênio, ele fazia parte da molécula de água no primeiro experimento e depois da molécula de CO2 no outro experimento, né? Então, eles viram que o oxigênio liberado com o radioisótopo só foi liberado quando o radioisótopo pertenceu à molécula de água, né? Então, eles conseguiram descobrir de onde vem esse O2. Nessa figura daqui, então, novamente, a gente tem a fórmula da fotossíntese. Ele coloca aqui a luz, que eu tinha comentado, né? Na presença da luz. Na presença de pigmentos fotossintetizantes. Então, a gente tem a clorofila aqui, que é um personagem muito importante na nossa história. Ele dá o nome a todos os elementos. Ele coloca isso em cima de uma folha. Por que em cima de uma folha? Porque a concentração de clorofila, né? De células contendo cloroplastos, ela é bem mais significante nas folhas, né? São os alimentos verdes das plantas. Eles são, de fato, fotossintetizantes. Beleza. Então, a fase clara. Lembra que a gente conversou que tinha uma fase clara e uma fase escura? Na fase clara, a gente pode dividir, então, em etapas. A primeira etapa, então, que eu marquei aqui seria a fotólise da água. O que é fotólise? Lise é quebrar, foto é luz. Então, é quebrar através da luz. A gente vai quebrar quem? A água através da luz, né? Então, se vocês lembrarem, eu pulei um pedaço, na verdade, mas o... Eu falei que a fase clara, ela acontecia nas membranas do xilacoide, mas tem uma porçãozinha aqui que acontece no estroma também. E a fase escura vai se dar exclusivamente no estroma. Então, a fotólise da água, ela vai acontecer no estroma, né? Do cloroplasto. E, como eu disse, vai haver a quebra da molécula de água através da luz. O que a gente vai formar através desse processo? A gente vai formar dois íons H⁺. Aqui eu coloquei meio, não existe meio O₂, né? Mas, na verdade, o que a gente entende por meio O₂ é um único átomo de oxigênio. É porque, como a gente está pensando em duas moléculas de água, né? H₂O, duas de H₂O, então ficou meio de O₂. E isso vai ficar mais fácil a gente entender porque a gente viu que o O₂ vem justamente da água. Então, se eu colocasse uma molécula de água em vez de duas, ia ficar confuso para a gente entender. Então, vamos deixar duas moléculas de água dessa forma mesmo que eu acho que fica mais claro. Então, voltando. Formamos dois íons H⁺, formamos meia molécula de O₂, que, no final das contas, é um átomo de oxigênio, e formamos dois elétrons livres. E tudo isso vai ser importante já já. A gente vai entender logo menos. O O₂, como está marcado aqui, ele vai ser liberado. Pensando nas duas moléculas, né? Então, dois vezes meio vai dar uma molécula G2, que vai ser liberada no final. E, agora, por que a gente formou o H⁺ e os dois elétrons? Aí que é importante. É importante. O H⁺ é importante para hidrogenizar o carbono. O H⁺, ele, então, vai se ligar ao carbono, ao carbono do CO2, através dessa molécula que é da planta, que é produzida pela planta, que é o NADP. E ele está na sua forma... Olha a química, me fugindo da cabeça de novo. Ele está na sua forma sem um elétron. Tem um nome pra isso, mas ele está na sua forma sem um elétron. E aí, a sigla NABP, né? O NADP é negotina adenina de fosfato, enfim, nomes desnecessários pra gente lembrar. Ele fica lá no estromo. Então, o NADP, ele precisa pegar esse hidrogênio e levar pro CO2. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através da ligação com aqueles dois elétrons que a gente formou. Esses dois elétrons aqui que a gente formou. Então, vocês concordam que se eu tenho um NADP+, quando ele se ligar a um elétron, ele vai se tornar um... Aliás, aos dois elétrons, ele vai se tornar um NADP-, certo? Esse NADP-, ele é menos, ele vai se ligar com um H+, então isso neutraliza duas cargas, formando um NADPH, certo? Aí, beleza. Esse NADPH, então, ele vai levar esse H até o CO2. de forma que a gente tem a formação da glicose, certo? Porque a glicose, a fórmula dela é C6H12O6, então você concorda que o C e o O, o carbono e o oxigênio, já estão presentes na molécula de CO2, o que precisava era a molécula de hidrogênio que está sendo transportada através do NADP, formando essa substância, o NADPH, e hidrogenando a molécula de carbono. Então, a gente vai formar a molécula de glicose. E aí, eu marquei aqui que esse processo de hidrogenação, ele é dependente de ATP, a gente vai explicar isso já já. Eu queria só retomar essa figura, né? Porque nessa figura a gente tem, então, a água, né? Fase clara, a luz fazendo a fotólise da água, então, fotólise da molécula de água. Estou fotolizando duas moléculas de água, né? Aí, a gente vai formar, então, 2H+, meio O2, né? E os dois elétrons, certo? O meio O2, então, ele vai se juntar a outros O2, vai ser eliminado com o oxigênio da fórmula que a gente viu, né? Os dois elétrons vão, então, reduzir o NADP+, né? E o hidrogênio vai se ligar ao NADP+, formando o NADPH para hidrogenar o carbono. Então, essa é mais ou menos a lógica da fotossíntese. A gente vê aqui na figura o NADPH indo para a fase escura, né? Para acontecer a hidrogenação do carbono. A gente vê o ATP sendo levado para a fase escura, porque tem o gasto de ATP para fazer essa hidrogenação do carbono. E esses outros dois pontos a gente vai entender melhor, porque o ADP, então, ele é resultado da clivagem do ATP. O ATP, para a gente ter a energia, ele precisa ser clivado, certo? Então, ele foi clivado e aí esse ADP é resultado dessa clivagem. Então, ele volta para se tornar um ATP de novo, né? A projeção das mitocôndrias, tem todo aquele processo. E aí eu vou usar o ATP formado para reproduzir esse processo, para fazer de novo a hidrogenação do carbono. O NADPH aqui nessa figura, a gente vê que ele está voltando, né? Por quê? Porque foi o NADPH, certo? E o NADPH, ele vai voltar como NADPH, porque o H ficou com o carbono aqui, né? Havendo a hidrogenação do carbono na molécula de dióxido de carbono para a formação da glicose, certo? Então, eu coloquei essa planta forte aqui, né? Para representar a ideia da fotossíntese como geradora de energia para a planta, de alimento para a planta. E a gente vai conversar agora como é que o ATP se formou, não sei se vocês lembram na figura lá, eu apontei o ATP sendo necessário para a hidrogenação do carbono, ele voltando como ADP. E o processo se repetindo, né? Porque é um processo cíclico. Então, a gente tem um processo de fotofossorilação para formar esse ATP, né? A partir do ADP, como eu falo. Então, é um processo cíclico. Eu vou usar o ADP de substrato para formar o ATP, quando o ATP for clivado, eu vou voltar com o ADP, certo? Vocês lembram, né? O ADP é adenosina trifosfato, o ADP é adenosina difosfato, certo? Então, você concorda que quando eu vou clivar um ATP, se eu for um ADP, o que sobra para formar também é um fosfato, porque o ATP é trifosfato, o ADP é difosfato. Então, se eu clivei uma coisa que tem três fosfatos e uma coisa que tem dois fosfatos, o que sobra do outro lado é um fosfato, certo? Então, por isso eu coloquei aqui ADP e grupo fosfato livre, certo? Isso tudo vai acontecer lá no estroma. A gente lembra, então, recapitulando, a fotólise também aconteceu no estroma. A fotólise aconteceu no estroma e esses pontos da fase escura aconteceram no estroma. Esses pontos que eu digo, a hidroginação do carbono. Então, vamos entender o processo de fosforilação. Fosforilação, então, é a formação do ATP aqui no caso. Tem dois, dois processos de fosforilização, cíclico e acíclico, certo? Tem um que vai gerar muito mais ATP e um que vai gerar menos ATP, ele vai simplesmente complementar o processo. Então, a fosforilação acíclica, ela é a principal, que vai gerar a maior parte do ATP utilizado. E a fotofosforilação cíclica, ela vai gerar o resto, que vai só complementar a história. Então, ela vai ocorrer no final da fase clara, e ela é fundamental para a gente conseguir hidrogenar o carbono. Então, sem a fotofosforilação, não vai haver a fase escura, porque a fase escura, ela precisa que aconteça a hidrogenação do carbono. Beleza, sim. Essa imagem, ela mete medo. Ela é assustadora, eu tinha medo dela, eu vim nos lugares, assustava. Mas depois que a gente entende, fica uma coisa muito bonita. O mais bonito é a fotofosforilação acíclica, mas essa aqui é bonita também. Então, a gente tem lá na membrana do tilacoide, fotossistemas. Então, tem o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Aqui, no caso da fotofosforilação acíclica, a gente vai trabalhar com o fotossistema 2. O que é o fotossistema 2? Ele nada mais é que um aglomerado de clorofilas, fitocromos e redutases e ATP sintases. Certo? Pode ser ATP sintases, pode ser ATP sintetases. Nomenclatura varia de livro para livro. Então, é um sistema mesmo. O nome é fotossistema, porque de fato é um sistema. Então, tem o aglomerado de clorofila, tem o fitocromos, tem as redutases e as ATP sintases. Todas inseridas na membrana do tilacoide. Lembra que a gente falou, então, que a fase... Vou repetir. Estou sendo repetitivo, porque são coisas que a gente tem que lembrar. A fase clara acontece na membrana do tilacoide, no estromo, e a fase escura só no estromo. Aí, aqui a gente vai ver o que acontece na membrana do tilacoide. Ok. Então, isso aqui eu quis representar com essa figura o fotossistema 2. A gente tem o aglomerado de clorofila, a gente tem os citocromos, né? Aqui não tem ATP sintase, talvez na outra figura... Aqui, ó. Essa figura tem ATP sintase também. Bom, vamos lá. O que aqui acontece? Então, a luz incide sobre a clorofila. A clorofila absorve a luz. A clorofila carregada com essa luz, né? Ao absorver essa luz, vão ser ativadas enzimas que vão fazer a clivagem da água, né? A fotólise da água, que a gente já vinha conversando. Esses dois elétrons, lembra desses dois elétrons? Eles precisam ir lá para o NADP+. Certo? E para chegar lá, eles não simplesmente são jogados ali, ah, só dois elétrons NADP+. Não, não é assim. Então, tem um processo que vai fazer com que eles cheguem até aí. Que processo é esse? Os elétrons ali, eles estão excitados, certo? A luz excitou esses elétrons. Eles estão loucos para ir para algum lugar. Eles não querem ficar parados. Estão lá frenéticos. Então, o que vai acontecer? Eles vão saltar. Realmente saltar. Vão ir do aglomerado de clorofila para outros fitocromos, né? Então, ele vai pulando de fitocromo em fitocromo, em fitocromo, em fitocromo, em fitocromo. Isso, eles dão nome de cadeia de transporte de elétrons, né? Isso na membrana do tilacoite. Você tem que visualizar que está acontecendo uma membrana. Nessa foto dá para ver melhor. Isso aqui é uma bicamada fosfolipídica, né? Como a gente consegue ver o representado aqui por essa bolinha, esses dois tracinhos. E está tudo inserido na membrana do tilacoite. Então, ele desenhou o fotossistema 2 aqui, desenhou a água sendo clivada e desenhou o elétron excitado saltando de fitocromo em fitocromo. Beleza. Ok. Então, eles precisam, esses elétrons, eles uma hora vão parar de ficar saltando, né? Não vão saltar eternamente. Quando é que eles vão parar? Quando eles alcançam uma redutase, que é uma enzima também inserida na membrana do tilacoite. E ali, a partir da redutase, eles vão se juntar ao NodP- para formar o nosso NodPH. Mas calma. Para a gente entender isso, a gente tem que entender como que o H+, vai parar ali. Então, cada salto que o elétron dá, ele vai liberar energia. E essa liberação de energia, ela vai pegar o H+, e esse H+, ele se formou a partir da fotólise da água, que a gente lembra. E ele vai jogar esse H+, para dentro do tilacoite. Esse H+, estava no estromo. Vocês lembram, eu falei que a fotólise da água estava no estromo. Esse H+, estava no estromo, ele vai para dentro do tilacoite, certo? E a energia que faz ele fazer isso é a energia liberada pelos elétrons a cada salto. Ok. Então, como eu falei, quando o elétron chega lá na redutase, ele vai até o NodP+, para formar o NodP- para formar o NodP-. E o NodP- precisa receber o H+. Mas como é que ele vai receber o H+, se o H+, está tudo dentro da membrana do tilacoite e o NodP- está lá no estromo. Tem uma membrana separando. Você concorda que eles não vão se encontrar, né? Então, aí entra a nossa ATP sintase. Ou ATP sintetase. Ela é uma proteína canal, aí que é genial com essa. Ela é uma proteína canal que tem a parte de dentro inteira positiva, certo? E a parte de fora, não importa, não sei dizer se ela tem uma carga elétrica específica. A ideia é, ficou tudo positivo dentro do tilacoite, certo? Porque o H+, foi tudo lá para dentro do tilacoite. Então, a gente tem um gradiente elétrico formado, certo? Positivo dentro do tilacoite e negativo no estromo, porque a gente tem o nosso NodP- ali. Por que que é NodP-? Então, porque o NodP era mais, ele recebeu dois elétrons, então um elétron neutralizaria e o outro elétron deixou ele menos, certo? Então, lá dentro positivo, lá fora negativo. E isso faz com que os H+, lá dentro, estejam loucos para se juntar com o SNAD-P-. A carga elétrica é diferente, faz com que eles queiram se atrair, mas tem a bendita da membrana ali no meio que não vai deixar isso acontecer. Então, a gente entra no que eu estava falando, que é a ATP sintase, que é a proteína canal. É o único canal que eles têm para passar. Eles têm que passar por algum lugar, e o único lugar que eles têm que passar é a ATP sintase. Então, o que vai acontecer? A ATP sintase, quando o H+, passa ali, não sei se vocês... Eu comentei que o interior da ATP sintase era positivo, né? Então, quando o H+, passa ali, todas as paredes se repelem com esse H+. Ele precisa passar e as paredes repelem. Então, quando ele passa, essa proteína, essa proteína canal, a ATP sintase, ela gira. Então, passa um positivo no meio de um monte de carga positiva, tem aquela vontade de repelir, e ela gira. No que ela gira, ela gera energia cinética. Aí a gente vê como tudo é física nessa vida, né? A energia cinética, que veio dessa rotação, então vai fazer com que o ADP, denosina de fosfato, se junte com o fosfato livre, para formar o ATP. Então, a gente formou a moeda energética da célula, que é o ATP. E esse ATP vai ser clivado para liberar energia depois para a nossa hidrogenação do carbono. E é um processo super complexo, mas essa parte de girar ATP sintase, nossa, é uma coisa tão física que me surpreende. Bom, vamos seguir. Essa é a fotofossilização acíclica, então a gente concluiu a história da fotofossilização acíclica. Por que ela é chamada cíclica? Porque esses elétrons, lembra que os elétrons foram pulando de fitocromo em fitocromo, liberando energia para bombear os H⁺ do estroma para dentro do tilacoide? Esses elétrons vão se juntar ao NADP+, certo? Então, eles não vão voltar, eles não vão fazer um ciclo. Tipo, uma vez que eles pularam de fitocromo em fitocromo, e caíram numa redutase, eles vão para outro lugar, eles não vão voltar a pular de fitocromo em fitocromo. Isso acontece na fotofossilização cíclica, né? Então, a fotofossilização cíclica, ela já depende de outro fotossistema. Antes a gente estava trabalhando com o fotossistema 2, agora a gente vai trabalhar com o fotossistema 1, certo? Então, de novo, o fotossistema 1 é aquele aglomerado de clorofila que está inserido na membrana do tilacoide. Aqui também vai ter fitocromo inserido na membrana do tilacoide. Aqui também vai ter redutase. Não, redutase eu chuntei. Redutase não precisa inserir na membrana do tilacoide, porque a redutase vai fazer com que o elétron saia da cadeia, aí deixaria de ser cíclico. Então, é só os fitocromos. Nessa foto, vocês observam que aqui está escrito citocromo, porque isso aqui é um processo, essa foto aqui não representa exatamente o que eu queria. É fitocromo porque fito vem de planta, tá? Aí cito é célula, então eles outras nomenclaturas, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Então, beleza. Aconteceu a fotólise da água, né? Então, lembrando, a clorofila absorveu a energia da luz, isso ativou as enzimas que clivam a água em H+, em oxigênio e em elétrons, certo? Desmembrei toda a água. Beleza. Então, os elétrons vão estar excitados pela luz, né? Aí eles vão começar a pular de fitocromo em fitocromo. E como eu falei, nesse caso não tem redutase. Então, eles vão continuar pulando de fitocromo em fitocromo eternamente. Na verdade, cada pulo do elétron, cada pulo de fitocromo em fitocromo, vai liberar uma quantidade de energia que vai ser capaz de fazer com que o fosfato se junte ao ADP para formar o ATP. Esse processo é complementar, como eu falei. O girar da ATP sintase, ele gera muito mais energia e é capaz de formar muito mais ATP. E o saltar do elétron de fitocromo em fitocromo gera pouca energia, que vai formar um ATP complementar, né? Não tem muita quantidade de energia nesse processo. Então, essa energia que vai fazer os elétrons pularem de fitocromo em fitocromo não é eterna, né? Então, uma hora eles têm que parar porque a energia vai acabando conforme eles emitem essa energia, conforme pulam. Mas a luz está sempre ali incidindo, então eles vão ser novamente excitados e vão continuar esse processo de forma cíclica, né? A gente viu que lá na fotofensibilização, uma cíclica, o elétron vai cair na redutase e aí ele vai juntar com o NADP+, para formar um NADP-, que vai se ligar com o H+, para formar um NADPH. Esse aqui, na fotofensibilização cíclica, isso não acontece. Então, eu não vou formar o FotonP ali. Eu não vou formar o NADPH, né? Porque não tem... O elétron não vai sair desse sistema. Ele precisa sair do sistema para se ligar ao NADP+, para acontecer tudo isso, né? Então, esse processo só vai gerar Tp, mas não vai gerar NADP, H no caso, né? Ok, é o seguinte. Tudo isso que eu falei, a gente tem gráficos para representar. Eu queria rapidamente só repassar tudo isso, porque eu acho que é uma coisa muito abstrata, muito complexa. Eu vou tentar fazer uma revisão rápida, só para a gente entender, então, o que acontece. Vou usar essa figurinha aqui, né? Essa figurinha, ela mostra, então, para a gente a fase clara, onde vai acontecer a fotólise da água. A fotólise da água, ela ocorre por meio de enzimas que são ativadas pela luz absorvida pela clorofila, vai formar o H+, o oxigênio e os elétrons. O oxigênio vai ser eliminado direto, né? Formando aquele oxigênio liberado ao fim da fotossíntese, a gente vê na fórmula. E a gente vai ter os processos de fotofosforilação. A gente tem a fotofosforilação cíclica e acíclica. A acíclica é a principal, a acíclica é o complementar. Então, na acíclica, a gente tem o elétron excitado pela luz, ele pula de fitocromo em fitocromo, liberando energia, que vai fazer com que o H+, saia do estromo e vá para o tilacoide, para dentro do tilacoide. E aí ele vai uma hora cair numa redutase e ele vai, então, se ligar a um NADP+, para formar um NADP-, certo? Porque um elétron neutraliza, o outro reduz, torna um NADP-, né? Meu professor de biologia falava que reduzir era receber um elétron. Eu celebrava reduzir, receber um elétron. Então, fica negativo. Beleza. Aí, então, a gente formou do lado de fora do tilacoide, no estromo, vários NADPs menos e dentro do estromo, perdão, dentro do tilacoide, a gente tem vários H+, e eles querem se encontrar, mas tem membrana ali no meio. Então, eles vão passar apenas pela ATP sintase, que é positiva por dentro, o H+, é positivo, quando passa, gira, gera energia para formar o ATP a partir do ADP+, e por que a gente quer ser ATP? Porque esse ATP é fundamental para depois a gente hidrogenar o carbono, né? No CO2, para formar a glicose. E quem que vai levar o hidrogênio para o carbono? Quem que vai levar o hidrogênio para o CO2? O NADPH. De onde veio esse NADPH? Da fusão do NADP-, com o H+, porque agora eles se encontraram, já que o H+, saiu do interior do tilacoide e foi para o stroma encontrar com o NADP-. Beleza. Aí, processo complementar, esse seria a fotosserilização cíclica, né? Que é esse slide aqui. Ou, mentira, é esse slide aqui, em que a gente não tem uma redutase, a gente tem o fotossistema 1, lá atrás era o fotossistema 2. E aí, o elétron vai pulando, né? De fitocromo em fitocromo, não encontra a redutase, vai liberando energia, e nesse processo de liberação de energia, cada salto que ele dá, ele vai induzir essa fusão do ADP com o fosfato livre. É uma formação complementar, é pouco o ATP que se forma, e esse processo não gera, né? O nosso NADPH, porque a gente não tem o elétron saindo dessa cadeia, transportador de elétrons, para reduzir o NADP+. E esse processo, ele é contínuo, porque o elétron, ele volta para o fotossistema 1, onde ele vai ser energizado de novo, e vai começar a pular novamente. Ok. Gráficos. Só fica a ação. Esses gráficos, eles mostram para a gente a taxa de fotossíntese, aqui em rosa, e a taxa de respiração, aqui em verde. Na respiração, a planta faz a respiração igual a qualquer outro ser. Certo? Não seria incorreto pensar que a planta vive basicamente fotossíntese, porque ela precisa oxidar aquela glicose que ela produziu. A fotossíntese vai fazer com que ela produza o substrato, a energia, o alimento, o alimento, talvez seja o termo mais adequado, para que aí esse alimento possa ser oxidado para a geração de energia, né? Aí essa parte, a respiração, nós, seres humanos, fazemos, nossas células fazem respiração celular, nossas células oxidam glicose para a formação de ATP. A planta vai fazer isso. A única diferença é que ela não comeu essa glicose, ela produziu ela mesma, né? Então, a gente vê nesse gráfico que a taxa de respiração é constante. Ela é a mesma para a planta o dia todo. Tem a luz, não tem a luz, Está vendo que aqui esse eixo é intensidade luminosa. Então, ela vai estar fazendo a respiração o dia todo. Agora, a fotossíntese, ela varia de acordo com a quantidade, a intensidade da luz. Mas, assim, não é a dia eterna. Então, a gente percebe que não é porque a gente encheu a planta, pegou uma quantidade, uma luz com uma intensidade muito forte e incidiu sobre aquela planta que ela vai fazer uma super fotossíntese. Existe um ponto de saturação aqui no meio também. É ascendente, ascendente, mas chega uma hora que, né, fica, não aumenta mais. É um ponto de saturação. Então, nesse gráfico, o que é interessante é esse ponto aqui, o cruzamento entre a taxa de respiração e a taxa de fotossíntese. que o pessoal chama de ponto de compensação fótico. Não sei se eu escrevi em algum lugar, mas é SPCF aqui, ponto de compensação fótico. Certo? Então, a gente vê que antes do ponto de compensação fótico, a respiração, ela vence a fotossíntese, né? Então, quer dizer que a planta consome mais glicose do que produz. Logo, a planta vai crescer um pouquinho, né? Ela vai, ela tá consumindo mais do que produz, então ela vai ficar pengando, vai crescendo um pouquinho. aqui nesse ponto, no ponto de compensação fótico, então tudo, toda a glicose produzida vai ser consumida na respiração, né? Não tem como faltar ou sobrar glicose. E aqui, após o ponto de compensação fótico, né? Como a gente tem muito mais fotossíntese acontecendo em relação à respiração, a gente até sobra a glicose, né? A gente tem um excedente e esse excedente ele vai ser depois estocado na forma de amido. Acho que eu comentei isso já também, mas eles fazem esse estoque, as plantas fazem esse estoque na forma de amido e inclusive é o que a gente a gente consome, né? Quando a gente come, sei lá, um arroz, por exemplo. Beleza. Cada planta vai ter o seu ponto de compensação fótico, né? Não é uma coisa constante para todas as plantas, então cada uma vai ter uma quantidade de luz diferente, por isso as plantas crescem, determinadas plantas crescem melhor em determinados ambientes com determinada luminosidade em relação a outras, né? Então, se você for uma pessoa que quer trabalhar com plantas é importante você conhecer o ponto de compensação fótica da sua planta para fazer com que ela chegue aqui quando a fotossíntese é maior que a respiração. Ok. Provavelmente eu já tinha sobre esse slide para vocês. Sim, me adiantei, perdão. Mas vamos seguir. Ok. Fotossíntese feito. Agora vamos aos tecidos vegetais. Tecidos vegetais. Algumas coisas são... Ok. Primeiramente a gente vai conhecer dentre os tecidos vegetais os meristemas. Os meristemas primários. Quem são os meristemas primários? São tecidos que contêm células indiferenciadas, né? Eles chamam de células meristemáticas. A célula meristemática que nessa foto a gente vê ela tem múltiplos vacúolos, né? Aqui a gente consegue ver os múltiplos vacúolos. Está bem clarinho, mas ele aponta vacúolos. Vários vacúolos aqui. E o que é mais interessante da célula meristemática é o fato de que ela tem uma parede mais fina. Por que ela precisa ter uma parede mais fina? Porque se ela é uma célula indiferenciada é provável que ela vai se dividir um monte, né? Porque ela precisa dar origem aos tecidos. Então, se eu tivesse uma parede mais espessa esse processo de divisão celular ia ficar um pouco mais difícil. Então, a célula meristemática tem essa parede fina e isso vai acabar sendo um problema para ela em outros pontos de vista, né? Mas existem outros mecanismos que protegem essas células. A gente vai comentar já já. Ok. Então, como são tecidos indiferenciados, a gente pensa assim, ah, então a planta é tipo Wolverine, né? Ela vai cortar um braço da planta e vai crescer outro braço no lugar. Mais ou menos. A planta tem uma capacidade muito interessante de regeneração. Tanto é que, assim, dentre os seres vivos elas são umas das únicas que mantêm células indiferenciadas ao longo da vida toda, sabe? Então, isso vai garantir essa capacidade de regeneração. Talvez seja um processo evolutivo, já que a planta é um ser sécio e ela não tem como se proteger. Lógico, a gente tem outros mecanismos, espinhos, cascas, mais venenos, esse tipo de coisa, mas ela é bastante vulnerável. Então, talvez a evolução tenha guiado as plantas nesse sentido, né? Conseguirem se regenerar com uma facilidade bem maior. Os meristemas primários, então, eles vão começar a se formar conforme a planta o zigoto vai se dividindo, não são só eles que existem, existem outros tecidos, mas eles vão ser importantes em alguns pontos da planta. A gente chama de gemas, né? Então, a gente tem o meristema apical, que vai formar a gema apical, né? Os meristemas laterais, que vão formar as gemas laterais, e o meristema subapical, o radicular, que está lá na raiz, lá embaixo, acho que vocês têm nessa foto, que vai formar a gema subapical ou radicular. Aqui, nessa foto, ele coloca a gema axilar como sinônimo de gema lateral, né? Só mais um sinônimo para vocês. E qual é que é a ideia? A gema apical e a gema radicular, elas vão fazer com que a planta cresça em comprimento, certo? Então, elas liberam uns hormônios que inibem os tecidos laterais, certo? Então, por exemplo, no topo aqui dessa planta, é pouco provável que esses meristemas vão se desenvolver fazendo com que a planta cresça no sentido horizontal, né? Porque essa gema apical está falando não cresçam para o sentido horizontal, a gente vai crescer para o sentido longitudinal, certo? Isso aqui se chama dominância apical, né? Então, a gema apical, ela domina frente às outras gemas, né? E conforme essa gema apical vai se distanciando das outras gemas, essa inibição das outras gemas vai sendo perdida, né? Então, a gente observa bem nessa figura que aqui as folhas laterais elas estão bem mais desenvolvidas do que aqui em cima, porque aqui em cima está rolando uma dominância apical grande, né? Beleza, então aqui essas folhas grandes vão se diferenciando, sendo que aqui em cima a gente tem um tecido mais indiferenciado, né? Por conta da dominância apical. Uma coisa que o pessoal fala bastante, acho que eu coloquei aqui, já vou explicar essa parte, interessante. É isso que eu falei, a dominância apical, né? Como eu comentei com vocês. E aí tem as aplicabilidades disso, né? Por que que é importante a gente conhecer a dominância apical? Tem algumas técnicas, o bonsai, não sei se vocês já viram, é o, é uma técnica de cultivo de plantas típica do Japão para formar árvores anas, né? Isso é realmente uma árvore que deveria ser grande, mas ela ficou, ela ficou pequenininha. E por que que ela ficou pequenininha? Porque em vez de estimular o crescimento longitudinal, os criadores de bonsai fazem com que haja apenas crescimento horizontal. Como é que eles fazem isso? É uma técnica de poda, eles vão cortando sempre a gema apical nos momentos certos, a gema, a gema radicular eles também fazem para que a raiz não cresça longitudinalmente, né? Só lateralmente. Então, não é simplesmente ficar picotando a planta, tem uma técnica que eu não conheço, é uma técnica milenar que vai sendo passada de geração em geração para quem conhece, bonsai. Então, mas eles costumam me perguntar no vestibular, bonsai, explica mais ou menos o que é o bonsai e falar qual é a, o que está acontecendo aqui, aí tem as opções, dentre elas dominância apical, então, aí vocês marcam a dominância apical e lembram de mim, por favor. Outra coisa, quando a gente está assim, apaixonado e vai gravar na árvore as iniciais do casal, assim, a gente também tem que lembrar do meristema primário. Tudo bem, a gente está no momento lá com a pessoa que a gente gosta, a gente não vai lembrar do meristema primário, mas na prova, se cair uma pergunta de entalhe de casal apaixonado nas árvores, a gente lembra do meristema primário. Aí, isso aqui é um típico anunciado de questão de vestibular, vou ler para vocês e aí a gente discute. Se um casal apaixonado entalhe as suas iniciais numa árvore de 3 metros a 1 metro e meio do solo, dali a 50 anos quando a árvore estiver com 35 metros, o entalhe, ih, não fiz o formato de pergunta, perdão, mas vamos continuar. O entalhe permanecerá a 1 metro e meio do solo em razão de sua realização em tecido adulto, não no tecido meristemático da gema pical, exclusivamente ligado ao crescimento. Então, quando você fez o coração aqui, a parte lá de cima é a parte em desenvolvimento, essa parte é uma parte adulta, ela já está livre da dominância pical. Lá em cima ainda tem dominância pical, aqui está livre, esse tecido já é diferenciado, lá em cima é diferenciado. Então, a árvore vai crescer lá em cima, vai crescer mais aqui. Então, você não pode entalhar um coração no pé da árvore para que dali a 50 anos ele esteja lá em cima, não vai acontecer. Você fez em tecido adulto. E se você fizesse também num tecido que não era adulto, num meristema primário, provavelmente a árvore ia se regenerar, ela não ia formar, manter o seu coração. Você vê como as paixões são efêmeras nessa vida, as plantas vão... elas apagam essas paixões. Enfim, os meristemas primários eles têm tipos, né? Então, depende do local onde aparece, cada um vai dar origem a um tecido definitivo, mas para frente a gente vai ver os tecidos definitivos, né? Então, nessa figura é um corte histológico, a gente tem algumas... algumas... alguns tipos de meristema, né? Bom, primeiramente, eu comentei que a parede da célula meristemática era fininha, né? Porque a célula precisava fazer muitas mitoses e se fosse uma parede espessa não ia rolar. Então, a gema, a gema apical e radicular, ela precisa estar bem protegida, porque, se a gente for pensar, a exposição à radiação solar, isso pode alterar o material genético da célula e fazer com que ela se divida de forma errada, né? se for fazer uma analogia ruim seria como se fosse um câncer, né? O câncer funciona assim, a gente tem mutações genéticas, a célula se divide de forma inadequada, às vezes desenfreadamente e a gente desenvolve uma neoplasia, né? Pode ser benigna ou maligna e aí se for maligna a gente pode chamar de câncer. Enfim, a planta precisa se proteger disso. Então, ela se recobre, ela impede que a luz do sol incida com tanta violência sobre a gema, principalmente a pical, né? Radicular, a gente tem outras questões. Porque ela tá lá embaixo, tá na raiz, né? Não vai bater sol ali mesmo. Mas a pical tem essas folhas modificadas protegendo contra o sol. Lá na raiz, a gente tem a coifa protegendo, tá aqui nesse desenho. Ela protege contra outras agressões e agressões também podem favorecer lesão no DNA, né? Então, a planta se resguarda dessa forma. Beleza. Quais são, então, esses montes de tecidos aqui que tá marcado nessa foto? Nesse corte histológico. A gente tem a protoderme, né? Que é essa camada aqui seria mais externa e ela vai dar origem à epiderme, né? Que a gente vai ver mais pra frente quem é epiderme. Se eu não me engano, quando eu falei de folha, eu comentei de epiderme com vocês. Epiderme superior e epiderme inferior. É aquela epiderme. Ela veio daí, da protoderme, que era um merestema primário, uma célula indiferenciada e com o passar do tempo acabou se diferenciando, né? A gente tem o merestema fundamental e o merestema fundamental ele vai dar origem aos parênquimas e aos esclerênquimas e aos colênquimas. São tecidos que a gente vai ver mais pra frente, mas eles têm, por exemplo, esclerênquima, tem função de sustentação, a gente vai ver parênquima, são tecidos funcionais. A gente já viu, por exemplo, parênquima lacunoso, parênquima palissádico, amilífero, lá na aula da folha, não sei se vocês lembram, são células todas fotosintetizantes, algumas armazenam ar, algumas armazenam água, algumas armazenam amido, eu comentei do amido com vocês na aula da fotossíntese, que quando sobra a glicose, ela é polimerizada e armazenada na forma de amido. Quando é que sobra a glicose, vamos retomar, depois do ponto de compensação fótico, porque a fotossíntese é maior que a respiração, então eu vou produzir mais do que consumir. Ok. Então, a gente também tem o procâmbio, que vai dar origem aos vasos condutores. Chilema e floema, tem uma aula só de chilema e floema mais pra frente, ela é bem legal, são vasos condutores bastante importantes. Tudo bem, aqui foi o que eu falei sobre a radiação na gema pical, a importância de proteger a gema pical do sol, então eu coloquei o cacto de chapéu pra gente lembrar que as folhas modificadas é como se fosse um chapéu protegendo mesmo do sol e a coifa. A coifa, ela tem uma origem, uma substância que tem esse nome feio, caliptrogênio. O caliptrogênio, então, vai dar origem à coifa ou caliptra, não sei se faz mais sentido lembrar do caliptrogênio, que vai dar origem à caliptra, mas pode chamar de coifa também, não é mais fácil. E também protege a gema radicular. Aqui não é do sol, mas é de outras agressões do interior da Terra. Certo? Certo. Meristemas secundários. Então, a gente tem essa foto que a gente vai ver várias vezes também, essa foto que ela mostra como se organizam os meristemas secundários, em anéis, em camadas. Não sei se vocês já viram, quando a gente corta uma árvore a gente consegue ver esses anéis, e a gente vai entender o que são esses anéis. O que eu falei do Wolverine, a capacidade eterna de regeneração das plantas, o Deadpool também pode ser, não sei se vocês acompanham a Marvel, mas são dois personagens que têm fatores de cura, capacidade de regeneração infinita, você corta a cabeça, eles continuam bem, explode, continua bem, é um absurdo. Aí, beleza. Quem, então, vai ter o meristema secundário, que já é um pouco mais diferenciado, mas ainda tem a capacidade de regeneração. Algumas de monospermas e algumas angiospermas. Então, se a gente for voltar lá naquela divisão que a gente fez dos grupos dentro do reino vegetal, a gente tinha briófita, teridófita, genosperma e angiosperma. A briófita e a teridófita, então, eles vão ter, basicamente, os meristemas primários, né? E aí, as gemiospermas e as angiospermas vão formar já esses meristemas secundários. É como em árvore, né? Eu comentei dos anéis da árvore, dos círculos que você vê no tronco da árvore cortado. É como em árvore, a gente vai entender logo menos. Então, aqui, né? A gente desdiferenciou as células do parênquima para formar essas outras estruturas para regeneração, né? Então, por exemplo, eu cortei parte da planta. Então, tinha um tecido adulto, esse tecido adulto pode se desdiferenciar para formar um meristema secundário, e esse meristema secundário vai regenerar a planta. Os meristemas primários, eles vieram já desde a planta embrionária, desde o comecinho, desde o zigoto. O meristema secundário, ele se forma nessas situações de agressão, né? Cortei um pedaço, se formou para regenerar. É o caso do Wolverine e do Deadpool. Beleza. O próximo ponto foi exatamente o que eu falei, né? Para regeneração de tecidos lesados e rediferenciação subsequente, né? Belezinha. Essa foto também mostra as camadas, os anéis que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que a gente vai voltar nas cascas da árvore. Tem várias representações disso. É bastante interessante. Ok. Então, quem que a gente tem? A gente tem o câmbio. O câmbio vai dar origem ao chilemeofloema, que são os mais condutores. Como eu já disse, a gente vai ter uma aula só deles, então eu vou me estender sobre eles agora. E a gente tem o felogênio, certo? O felogênio vai dar origem depois a feloderme e ao suber. Nessa foto a gente consegue ver o chilema, o câmbio, que está em verginho aqui, o floema em rosa, o felogênio, que está em marrom, o suber e a feloderme. Por que eles ficam nesse formato? A gente vê, então, que o câmbio pode se diferenciar para a porção mais central da planta, aí ele vai formar o chileme, e ele pode se diferenciar para a porção mais externa da planta, para formar o floema. O felogênio é a mesma coisa. Ele pode se diferenciar para a parte mais interna da planta, para formar o filoderme, e ele pode se diferenciar para a parte mais externa da planta, para formar o suber. Por isso, o meristema secundário sempre vai ficar, então, no meio entre os dois tecidos que ele gera. Então, o câmbio gera chileme e floema, e o felogênio gera filoderme e suber. Tudo bem. O próximo ponto foi exatamente o que eu falei. E aí eu marquei algumas observações sobre o chileme aqui. Ele tem um papel bastante importante na sustentação. tipo, não pensando como vasocondutor, porque como vasocondutor, ele é responsável pelo transporte da ceiva bruta, né? A ceiva inorgânica, composta por água e sais, mas ele é um tecido morto. Então, ele tem um papel bastante importante de sustentação da planta, né? E esse chilema, conforme o tempo vai passando, ele vai dar origem ao cerne. Não sei se você tem aqui, se a foto tem. Aqui a gente tem o cerne, que é o meio da planta, né? O meio do tronco, essa madeira mais rígida. Então, o chilema vai se compactando conforme ele vai, o tempo vai passando, né? Ele vai se tornando, de fato, funcional. Ele vai ficando compacto e forma esse cerne, que é essa porção rígida, né? Tem madeira, tem móveis que são feitos desse material, são super caros. Eu não sei nem se faz hoje em dia, porque está ligado ao desmatamento. Talvez faça com madeira de florestamento, não sei. Mas eu sei que tinham móveis, eles eram caros. Vou mostrar uma foto melhor aqui. Aqui, ó. O câmbio está ao redor do cerne, então, e ao redor dele, felogia. Aí a gente vai começar com a, com as, de as diferenciações, né? Então, se eu desdiferenciar o câmbio para fora, eu vou formar o fluema. Se eu desdiferenciar o câmbio para dentro, eu vou formar o xilema. Se eu desdiferenciar o felogênio para dentro, eu vou formar a feloderma. E se eu desdiferenciar o felogênio para fora, eu vou formar o suber. Então, exatamente o que eu falei aqui, né? O suber é, a gente vê na casca das árvores, sabe? É aquela coisa rugosa, não sei se vocês brincavam quando eram menores em lugares abertos, assim com árvores, mas é uma coisa que a gente está correndo esse bate na árvore, a gente vai ralar a nossa pele, sabe? Porque é bem áspera, bem no sentido de proteção mesmo. É, de fato, a casca da árvore, né? O fluema, a gente vai comentar com mais detalhes quem são as células do fluema, enfim, mas ele tem essa função de transporte de seiva elaborada, ou seiva orgânica, que é água e glicose, né? E aí é um transporte, um transporte bidirecional, não é mais só ascendente como um chilema. Aqui é um tecido vivo, tá? O chilema, como eu falei, era um tecido morto. Aí aqui os anéis, né? Como eu falei, as camadas, e a gente vê que o chilema, ele vai ficando rígido cada vez, conforme a gente vai se aproximando do centro. Aí aqui ele colocou um ponto mais escuro, que seria o cerne, né? Ó, de novo, os círculos. Existe uma forma de contabilizar também a idade de uma planta através de quantos círculos foram feitos, porque parece que, se não me engano, é um círculo formado por ano, né? Uma circunferência formada por ano. Tem alguns momentos na história que são exceções, eu estava vendo ontem, inclusive, eles descobriram que os vikings, eles chegaram na América aproximadamente 500 anos antes dos europeus, né? Dos europeus, que eu digo portugueses e espanhóis. E aí eles descobriram isso porque eles acharam uma vila viking no Canadá e eles precisavam saber de quando que era aquela vila. Aí eles pegaram uma árvore, eles iam fazer carbono-14, não sei se vocês conhecem o método de dotação do carbono-14, que entra naquela parte dos isótopos que eu falei, eles olham a quantidade de um isótopo do carbono. Então é um átomo de carbono, né? Porque ele tem o mesmo número de prótomos, de qualquer átomo de carbono no mundo, mas ele tem um número diferente de nêutrons. E as plantas absorvem carbono-14 ao longo da vida delas. Aí quando alguém corta a árvore, a árvore morre, ela começa, esse carbono-14 começa a decair. Então ele cai metade a cada ano. Aí a gente sabe mais ou menos quanto tempo se passou. Só que não é um método tão preciso. Então eles contaram pelos anéis da árvore, mas não esses anéis partindo do centro. Outros anéis que se formaram tipo na periferia, assim, começaram a formar anéis a partir daqui. que foram anéis formados a partir de uma tempestade solar. As tempestades solares incidiam sobre a Terra e aí faziam com que a planta absorvesse mais carbono-14 porque as tempestades solares emitem mais carbono-14. E ali começou-se uma nova formação de tecidos vegetais. Então eles contaram a partir dali e descobriram que os vikings passaram aqui muito tempo antes dos portugueses e espanhóis. Enfim, curiosidade e não me estive relacionada da biologia, perdão. Como eu falei, então o cerne, né? Conforme a gente se aproxima aqui para o meio. E o chilema e o floema. O chilema e o floema eu separei características do tecido aqui e tem uma aula sobre o transporte em si. A gente vê várias representações dessa forma. Essa representação ela mostra o quê? Ela mostra o chilema em preto, né? Porque o chilema sempre é mais interno nas dicotiledônias. Não sei se... Aí é importante retomar aquele conceito de monocotiledônia e dicotiledônia. Essa árvore... Sei lá se eu coloquei isso. Não coloquei. Essa árvore ela demonstra uma planta dicotiledônia porque a gente tem a organização dos vasos condutores. Então a gente tem o chilema sempre mais interno, né? Formando tudo aquilo que eu falei. Aqueles anéis. Aí conforme se aproxima do centro vai ficando mais indiferenciado para formar o cerne. Então o preto seria o chilema. O branco, né? O branco então ele representa o câmbio porque lembra que eu falei que o câmbio o meresteno secundário sempre vai ficar entre os dois tecidos que ele vai gerar? Então aqui é o câmbio. O câmbio quando se difere para dentro ele vai dar origem ao chilema e o câmbio quando se difere para fora ele vai dar origem ao floema. Então o cinza é o floema. Essa é a organização dos vados condutores das plantas das dicotilhadoras mais especificamente. Ok. Como que a gente então vai provar que essa organização é verdadeira? Existem alguns experimentos para isso. O mais famoso deles é o anel de Malpig. Malpig provavelmente foi um biólogo que tem muitos nomes em muitas coisas. Tem anel de Malpig na botânica tem na zoologia tem eu não lembro exatamente o que é dos insetos mas tem de Malpig glândulas de Malpig não sei algo desse tipo aí na nas ciências por exemplo na medicina a gente tem glomérulos de Malpig no mínimo Malpig fez um milhão de coisas mas hoje a gente vai estudar o anel de Malpig o que é o anel de Malpig? Bom o pessoal percebeu que retirando um anel externo aqui do tronco do mar o que é que ia acontecer? A planta vai morrer deixa eu ver se tem uma falda dela morta aqui ó a planta morre por que que a planta morre? porque o chilema ele é responsável por levar por fazer o transporte da seiva bruta e o floema é responsável por fazer o transporte da seiva elaborada certo? quando eu tiro um anel externo eu vou tirar o que? vou tirar o floema certo? porque o floema ele é mais externo como a gente tinha comentado certo? então se eu interrompi toda a passagem de floema nesse ponto quer dizer que as raízes elas não vão receber mais a seiva elaborada a seiva orgânica água e glicose essa parte de baixo não pode fazer fotossíntese porque ela não contém pigmentos fotossintetizantes expostos né? a gente vê que aqui a gente tem uma quantidade de suber o suber ele é impermeabilizante então ele vai cobrir tudo isso aqui a luz não consegue incidir mesmo se houvesse células fotossintetizantes mais pra dentro não ia chegar nelas por conta dessa super camada de suber que tem aqui sabe? então a seiva elaborada teria que vir aqui de cima da copa da árvore essa figura tem uma representação melhor teria que vir aqui na copa da árvore aí eu interrompi o caminho uma hora a raiz ia ficar sem seiva orgânica né? e a raiz ia acabar falecendo indo ao óbito morreu né? porque ela não tem glicose para formar ATP é necessário que ela oxide a glicose para formar ATP aí morrendo a raiz eu não tenho a absorção da seiva absorção de sais minerais para a formação da seiva inorgânica da seiva bruta e aí que eu paro de vez a fotossíntese porque a fotossíntese depende dessa água e sais minerais né? apesar de que o chilema consegue ainda consegue transportar porque o chilema está aqui está intacto né? mostra na figura se não for retirado mas a planta vai morrer outra coisa que a gente percebe nesse esquema é deixa eu ver se tem uma foto o entumecimento dessa porção aqui o que é um entumecimento? um inchaço a gente vê que essa parte está inchada porque a seiva orgânica ela desce em direção à raiz né? para nutrir a raiz mas ela não vai passar aqui então ela vai se acumular aqui aí ficou inchado né? ficou toda a seiva inorgânica a seiva orgânica perdão a seiva elaborada acumulada aqui tem uns exercícios de vestibular que mostram essa árvore de lado né? para você não saber onde é em cima e embaixo sem a raiz e sem a copa aí eles falam para que lado é a copa da árvore? justifique aí você tem que pegar o lado do entumecimento né? porque a gente sabe que a seiva orgânica veio de lá foi descendo encontrou a obstrução e se acumulou aí aconteceu o entumecimento o pessoal gosta de perguntar isso às vezes né? ok bom isso aqui eu já tinha falado né? a raiz ela na verdade ela tem um seu estoque de energia através do amido né? quando tem um excedente de glicose polimerizem amido mas ela vai consumir isso e uma hora vai acabar falecendo porque não vai chegar mais a glicose para ela porque foi interrompido o fluxo do fluente mas às vezes o anel de mão pig ele não serve só para o mal só para matar a árvore ou para descobrir que o fluema é mais externo que o chilema ele tem aplicabilidade econômica aplicabilidade prática né? qual é essa aplicabilidade? se a gente fizer num galho né? um galho pequenininho essa árvore aqui né? nessa figura tem outros muitos galhos aqui para cima muitos outros galhos então se eu fizer um anel de mão pig nesse galho eu não vou interromper o fluxo da seiva elaborada para a raiz porque a seiva elaborada vai continuar vindo de todas as outras folhas que estão para cá em direção à raiz o que eu vou fazer quando eu montar um anel de mão pig aqui eu vou impedir a passagem da seiva elaborada desse lado aqui para o tronco né? então ela vai ficar toda estagnada aqui e se nesse galho tem frutos esses frutos vão absorver essa essa glicose então eles vão ficar maiores e mais doces né? então o pessoal costuma isso para formar frutos mais interessantes para o comércio né? para a venda aqui eles também podem fazer a mesma pergunta colocar a foto só desse trecho aqui com o anel de mão pig aí ele mostra que tem um lado entumecido e um lado que não está entumecido e fala qual é o lado das folhas qual é o lado do tronco aí vocês também explicam né? que o lado entumecido é o lado das folhas porque a seiva elaborada veio dali e estagnou ali e para que que isso serve do ponto de vista prático para formar esses frutos mais doces logo logo isso aqui vai se regenerar porque a planta ela né? a gente vem conversando ela tem uma capacidade imensa de regeneração é Wolverine Deadpool né? e a e isso aqui é um cortezinho pequeno pouquíssimo expressivo por que que aqui não vai regenerar? porque isso aqui é uma lesão gigantesca né? é uma lesão enorme que a planta não tem condição de lidar com tudo isso ela precisa de muita energia e ela já não vem tendo energia por conta desse desse corte da seiva elaborada aqui para a raiz e posteriormente a morte da raiz que impede a cessão da seiva bruta né? para formar mais glicose lá depois durante o processo de fotossíntese aqui é um cortinho pequeno ela se regenera passou aí o pessoal vai lá fazer de novo para gerar mais fritos doces ok então quem são as células de receração de novo quem são as células da do chilema e do floema primeiramente vamos conversar sobre as células do chilema o chilema ele também é chamado de lenho e o floema é chamado de liber né? a minha professora falava chilema para a gente lembrar que chilema e lenho era sinônimo e liber flor liber não ia dar certo não sei não soa bonito então floema liber é sinônimos enfim lidem com isso como eu falei o chilema é morto ele não não são células vivas né? são células rígidas isso auxilia a planta na sua sustentação né? e por que que elas morreram? como é que essas células morreram? elas não foram geradas mortas né? existe uma razão para elas serem células mortas e rígidas a responsável é essa aqui a lignina lignina então ela é uma substância ela é impermeabilizante então as células do chilema quando vivas né? período breve da vida delas elas foram células vivas no processo de diferenciação elas produziram lignina essa lignina é depositada na célula e a lignina ela é pelo fato de ser impermeabilizante ela impede que a célula faça qualquer troca gasosa então não tem como oxigênio chegar naquela célula certo? ela acabou morrendo e vira uma uma célula envolta por lignina que é rígida vira um cadáver pétreo sólido e que vai sustentar a planta e vai fazer algumas outras funções apesar de morto é funcional apesar de morto tem uma função não está lá para nada ok quem são as células do floema? todas elas mortas quem são? traqueídes está aqui nessa figura e elementos de vaso traqueídes desse lado e elementos de vaso desse lado tá os traqueídes a gente vê na figura que eles são longos eles tem vários poros né e os elementos de vaso são tubulares né então o traqueíde por que ele tem esses vários poros? eles são responsáveis pelo transporte lateral de águas e sais minerais né e os elementos de vaso eles fazem transporte horizontal só que no chilema o transporte é unidirecional então ele só sobe só é ascendente vai dar raiz até o resto da planta lá em cima não tem seiva bruta descendo isso é impossível seiva bruta só sobe beleza nessa foto novamente apresentamos o cerne ele ainda coloca o núcleo como um local mais rígido ainda mais condensado mais compacto né e coloca uma outra condição antes de formação do cerne que seria o albur são só nomes eu pelo menos nunca vi cobrar com tanta certinha nomenclatura pra menos que seja uma prova da USP porque eles gostam de botar nome nas coisas tudo bem como eu falei o chilema é morto mas é funcional o chilema além de fazer o transporte ele ajuda pra sustentação e uma super vantagem de você manter um tecido morto é que ele não gasta TP pra funcionar ele tá morto ele não vai precisar de TP é sucesso manter o chilema ali né então tá tudo de bom beleza o floema então o floema como eu falei ele pode ser chamado de Lieber e ele também tem algumas células específicas né quem são essas células específicas os elementos de vaso né que ele colocou o elemento de tubo e as células companheiras né elas são são células vivas porque não tem essa lignina fazendo essa impermeabilização então elas conseguem fazer trocas gasosas trocas de nutrientes né não ficar sufocando a célula e entre os elementos de vaso do floema a gente tem essas placas crivadas de poros né o nome dela é clica crivada de poros meu professor de biologia também ele falou placa crivada ele pegava giz e começava batendo a luz crivada e fazia vários pontinhos assim não tinha como esquecer né vai ser louco então a placa crivada de poros que fica entre esses elementos de vaso né esses elementos de vaso também podem se chamar células liberianas né dado que o floema também é chamado de Libra e a gente não tem né a gente vê que não tem traqueídea né não tem uma célula porosa para fazer esse transporte lateral por que que não tem porque ali no chilema a célula é morta então não tem como ela fazer difusão ela precisa de poros né para fazer esse transporte lateral já na no floema dá para fazer difusão porque a célula é viva então não tem que ter um traqueíde furado todo né todo que já suíço assim todo furadinho para fazer esse transporte lateral se dá para fazer por difusão as células é as células do os elementos de vaso que eles não tem organelas né não costumam ter organelas nem núcleo e a gente tem essa representação né essa representação mostra para a gente a placa privada de poros mostra para a gente a célula companheira que eu vou falar de já quem é ela estava aqui na foto e mostra para a gente os elementos de vaso o meio de vaso o meio de tubo privado ok vocês lembram então que a célula liberiana o elemento de vaso ele não tem núcleo não tem organelas tem pouco citoplasma então ele precisa de alguém para fazer com que ela se mantenha viva e quem que vai ajudar a célula liberiana a se manter viva a célula companheira afinal ela é a companheira ela está ali do lado ajudando sempre com tudo que precisar então ela que vai trazer a glicose ela que vai fazer tudo que a célula liberiana precisar porque a célula liberiana não tem condição não tem organela ela se mantém viva às custas da companheira e aí a companheira ela precisa se comunicar com a célula liberiana eles fazem isso através das junções de junções da parede celular lembrando que as plantas tem a parede celular diferente de nós seres humanos que daria para fazer tudo por difusão aqui a parede impediria isso então a parede tem que ter alguma comunicação então essa comunicação eles dão o nome de plasmodésimo são vários plasmodésimos comunicando uma célula companheira a uma célula liberiana e aí como eu tinha comentado com vocês o floema ele é responsável pelo transporte de ceiva orgânica e a ceiva orgânica é transportada tanto ascendente quanto descendente é um fluxo bidirecional e o na verdade esse fluxo bidirecional a gente vai ver na aula de transporte não é muito correto dizer que ele é bidirecional ele na verdade segue o gradiente de concentração porque não é que ele esteja subindo e descendo ao mesmo tempo é que ele vai para onde tem menos glicose e aí isso pode ser ascendente pode ser descendente a gente vai explicar isso melhor na aula sobre transporte tem uma aula sobre isso também beleza então a célula companheira ela mantém a célula liberiana mas a célula companheira também precisa viver ela precisa de energia ela precisa de alimento então ela vai obter esse elemento através da célula orgânica que vai ser transportada lateralmente para ela porque se a gente tem um elemento de vaso aqui e a gente tem do lado do elemento de vaso uma célula companheira para que a glicose que esteja correndo aqui dentro do elemento de vaso vá para a célula companheira precisa haver um transporte lateral beleza aí ali a célula companheira vai usar e o excedente vai ser estocado em forma de amido agora começa tem uma foto horrível no próximo slide é no próximo slide eu não vou dar a foto eu dei um inseto grande bom alguns insetos eles vão se aproveitar dessa desse sistema de transportes em alguns pontos da planta em que o o floema lembra que o floema é mais externo tem alguns pontos da planta em que o floema está bem exposto folhas principalmente porque a folha é super delgada então a gente vê inclusive dá para ver às vezes vazinhos das plantas parte das nervuras alguns insetos eles se aproveitam desse ponto de vulnerabilidade da planta para cometer fitofagia seria se alimentar de plantas fitos planta fagia se alimenta são insetos fitófagos ele geralmente tem essa probócite probócite é o nome que a gente dá para essas trombas dos insetos bom eles vão fazer praticamente um ato de vampirismo eles não são os vampiros das plantas fazendo a comparação a seiva orgânica como o sangue como o nosso sangue carrega nutrientes a seiva orgânica também carrega nutrientes esses insetos seriam os vampiros das plantas bom então eles vão lá metem a probócite no vaso e sugam mas aí a planta não pode se deixar perder sangue e a roda sangue não perder seiva a roda não pode ela precisa de um mecanismo de defesa então o que vai acontecer a célula companheira ela vai perceber que dentro do elemento de vaso a pressão da seiva caiu por que a pressão da seiva caiu porque tem alguém sugando a seiva para fora alguém um inseto bem dito inseto aí a célula companheira então viu que a pressão caiu e ela começa a produzir a calose o que a calose vai fazer a calose ela vai obstruir a nossa placa crivada de poros essa é a importância da placa crivada de poros evitar a fitofagia porque quando eu ocluo a placa crivada de poros você concorda que você não vai ter transporte mais aqui porque esses poros estão ocluídos então por exemplo se eu ocluir essa placa crivada e essa placa crivada quer dizer que esse espaço aqui ele só vai ter a seiva que já tinha ali quando o inseto acabar de sugar aquilo ele não vai conseguir sugar mais nada ele vai embora ele não vai ter alimento disponível para o resto da vida aí então aconteceu a calose aqui aconteceu a calose aqui o inseto se satisfez foi embora porque ele não vai conseguir mais comer então a planta se livrou dessa praga e para a planta é tranquilo ela perder um trecho de um de um floema de um dos dos elementos de vaso de um floema porque a gente tem o câmbio então a planta é o Deadpool é o Wolverine então o câmbio vai se diferenciar para fora no sentido não para o centro da planta mas para a periferia da planta para formar o floema mais um novo floema porque ela chega nele mas tudo tem um porém essa foto que eu acho horrível eu me imagino nesse lugar com esses gafaiotos meu desejo acertar porque esses bichos são muito grandes eles fazem muito barulho e assusta ele é feio olha isso ele parece um monstro na hora que eu peguei essa foto eu vi que tinha essa foto veio de um site bíblico provavelmente dizendo que no apocalipse tinha os gafanhotos enfim as pragas de Egito é uma coisa maravilhosa bom quando a gente tem uma uma praga uma peste assim como nessa figura olha quanto gafanhoto tem tudo bem que gafanhoto ele tem um mecanismo diferente de fitofagia ele não vai sugar vasos não vai sugar o conteúdo dos vasos condutores não vai sugar o conteúdo do floema eles vão literalmente comer arrancar pedaços da folha mas eu não achei fotos de praga de pulgão que geralmente faz isso fotos que assim assustam como essas porque o pulgão é bonitinho ele é um é parecido com esse aqui ele tem um biquinho ele é simpático o gafanhoto parece um monstro enfim mas assim se a gente fosse pensar numa praga de pulgão o pulgão ia sugar toda a ia sugar a seiva só que como tinha muitos pulgões uma praga de muitos pulgões muitas placas crivadas de poros iam ser ocluídas pela calose certo? então ia ser uma lesão muito grande que a planta não ia conseguir dar conta de regenerar depois aí ela vai acabar falecendo então dá óbito então quando a gente tem uma praga grande a planta acaba morrendo por conta disso agora se a praga for de fato de gafanhotos que vão arrancar pedaços das folhas vão ser violentos pra caramba não mesmo pode acontecer a gente vê plantações de de sódio não sei o que exatamente que tipo de plantação isso acontece aconteceu recentemente no sul uma praga maldita de gafanhotos que veio se não me engano da Argentina do Uruguai destruindo tudo mas é um mecanismo diferente e assusta mais na minha opinião eles tem problema com isso na África costumam ter um problema com isso na África de praga de gafanhotos bom aí então que eu marquei exatamente o que eu falei e marquei também que o floema ele precisa ser um tecido vivo né por que que ele precisa ser um tecido vivo pra justamente reagir a esse ataque se ele fosse um tecido morto ele não ia ter essa capacidade de perceber a redução da pressão no interior do vaso pra ir a célula companheira secretar a calose pra ocluir a placa crivada de poros não ia conseguir então é necessário que ele seja um tecido vivo justamente pra aguentar esse caos dos insetos né e é isso os tecidos vegetais acabam por aqui eu percebi que minha câmera não tava ligada mas eu fiz tanto gesto nessa aula você até vergonha vocês não estavam me vendo então não adiantou nada eu fazendo os meus gestos insólitos ok Gabi deu tudo certo? tudo bem? deu tudo certo a sua câmera não voltou ainda eu não liguei ela de novo perdão ah tá posso parar a gravação então? deixa eu só me despedir do pessoal então agora que eu liguei a câmera tchau tchau pessoal obrigado desculpe o inconveniente de novo a gente tira dúvidas a gente pode conversar pelo WhatsApp pelo Telegram tudo isso o Marcos vai me passar as dúvidas do chat e sucesso pra vocês boa sorte eu espero que vocês tenham ido bem no simulado se para que a gente faz uma aula pra pra refazer as questões do simulado é que eu lancei um gabarito né o gabarito vai ser meio parecido com as minhas resoluções a gente pode fazer ao vivo pra tirar dúvida vamos ver tudo bem? muito obrigado tchau tchau agora dá pra parar a gravação Gabi tchau tchau